Na pergunta, don't you think it's strange, eu coloquei a tradução, você não acha isso estranho? Porque essa maneira de perguntar, ela é mais fluida, ela é mais direta, ela soa mais interessante. Mas, preste atenção que a tradução literal dessa pergunta, don't you think it's strange, seria, você não acha que isso é estranho? Don't you think it's strange, você não acha que isso é estranho? Com o verbo ser, com o verbo to be, ok? Que isso é estranho. Se eu quisesse dizer exatamente, você não acha isso estranho? Ou seja, uma frase mais curtinha, em inglês eu diria, don't you find it strange? Don't you find it strange, ok? Então, quando a gente quer usar esse achar, no sentido de ter opinião sobre alguma coisa, e a gente não quer colocar, eu acho que isso é, pontinho, pontinho, eu vou usar o find e não o think, alright? Se eu usar o think, eu sou obrigada a fazer essa estrutura completa. Eu acho que, eu poderia ter um that aí também, tá? Eu vou colocar entre parênteses no PDF, porque esse that é opcional. No inglês, ele acaba saindo, e aí a gente acaba tendo como única diferença entre essas duas frases a presença do verbo be. I think it is strange. Já no português, o que não é opcional, então se eu uso I think it's strange, eu acho que isso é estranho. E já se eu disser I find it strange, eu acho isso estranho. Muito mais fluido, muito mais dinâmico, certo? Então vamos praticar trocando de adjetivo ao invés de strange, vamos usar good, ok? Como você diria literalmente, eu acho isso muito bom. E eu acho que isso é muito bom. I think it's very good. Ou se você quiser manter o that, você pode, então I think that it's very good. Especialmente se você está começando agora a pegar confiança no inglês, muitas vezes é mais fácil manter o máximo de estruturas parecidas. Então muita gente prefere manter o that por um longo tempo, até sentir confiança para tirar. Então não tem problema nenhum se você quiser dizer I think that it's very good, alright? Mas fique atento que esse that é opcional e então muitas vezes você não vai vê-lo no inglês. Carol, put your records on, tell me your favorite song. You go out here, let your hair down. Sapphire and faded James, I hope you get your dreams. Just go out here, let your hair down. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com A gente vai ver o meu curso de inglês 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 de